Sejam bem-vindos à 27ª aula do curso de HTML CSS para iniciantes, eu sou Luiz Augusto Vieira do blog HTML CSS Pro e nessa aula vamos falar sobre margem e pad no nosso CSS. As margens definem o espaçamento ao redor do elemento, elas são especificadas de maneira semelhante às bordas e podem ser definidas individualmente para cada lado ou todos os lados de uma só vez. Então como que funciona isso? Então no nosso exemplo, você vê que o nosso parágrafo aqui, que é exatamente esse que está dentro desse box, então eu tenho uma div aqui que contém um parágrafo dentro dele que tem esse texto aqui, que é esse amarelo. Então o que temos aqui? Dentro da div principal, eu passei aqui um tamanho de 400 picos, passei um padding aqui de 20 picos, então ele já está dando um espaçamento aqui daqui para cá mais ou menos, e aqui no nosso parágrafo, então eu passei o div e estou atacando aqui o parágrafo que está dentro dessa div. Então para você atacar o elemento que está dentro de outro elemento, você dá um espaço e chama o elemento que você quer atacar. Então eu passei um background aqui de yellow, que é o amarelo, e aqui eu passei uma margem de 30 picos. O que isso aqui está fazendo? Ele está fazendo um espaçamento externo aqui no parágrafo. Então apesar de eu ter passado aqui na minha principal 20 picos, já aqui dentro, no interno, então o meu parágrafo já estaria começando por aqui mais ou menos, eu passei aqui 30 picos, então ele vai começar 30 picos, nesse espaçamento, 30 picos para cá, 30 para cá e 30 para cá. Então ele está fazendo 30 picos aqui para todo lado, então ele está empurrando aqui, por exemplo, se tivesse um outro elemento do lado dele, ele estaria empurrando esse elemento 30 picos para todo lado aqui. Se ele estivesse embaixo, estaria empurrando para baixo, se estivesse no lado, estaria empurrando para o lado. Então é assim que funciona o margem, quando você quer dar um espaçamento externo no seu elemento. E você pode fazer isso individualmente, você pode passar essas margens individualmente aí, dessa forma aqui, ao invés de você passar aqui para todo lado, você passa aqui o margem top, tracinho top, e você passa aqui o valor. Então no caso, eu passei aqui no margem top 10 picos, o que acontece aqui? O meu parágrafo, que é exatamente esse parágrafo que estamos atacando aqui, esse elemento p, então com esse margem top 10, ele vai começar, ele vai dar um espaço aqui da nossa borda para cá. Então ele dá esse espaço em branco aqui, exatamente os 10 picos. Agora no margem right, ele vai dar aqui 30 picos. E no button 100 picos, ele vai dar um espaçamento de 100 picos. E aqui no margem left, ele vai dar um espaçamento de 150 picos, o que você definiu aqui. Então bem legal isso aí. Então margem é para você dar espaçamento externo, tá? Temos também a outra propriedade de preenchimento, que é o pad, então o preenchimento define o espaço entre as bordas do elemento e seu conteúdo. O preenchimento é especificado exatamente como as margens podem ser definidas individualmente para cada lado ou todos os lados de uma só vez. Então é a mesma coisa aí do margem, porém, esse pad, você dá um espaçamento interno dentro do teu box. Então, no nosso exemplo anterior, a gente já tinha esse pad aqui de 30 picos, que ele estava dando já um espaçamento aqui de 30 picos, né? Então o seu parágrafo aqui, se você olhar o parágrafo que está com a cor branca e tem o texto, ele está começando exatamente dentro do box aqui, que tem o pad de 30 picos. Então ele está dando esse espaçamento externo dentro da div, tá? Então o teu parágrafo, ele vai ficar dessa forma, vai ficar 30 picos aqui para cada lado e vai ficar aqui como se ele estivesse centralizado aqui, né? No caso, como eu tenho aqui todos os lados do mesmo tamanho, ele está centralizado exatamente aqui. Então você pode passar dessa forma aí. E você pode passar também individualmente, isso aqui é igual margem, você pode passar o pad em top e 20, então você vê que... aqui é o nosso parágrafo, ele tem um espaçamento aqui de 20 píxeles do topo. Pode passar aqui o pad right de 30, que é exatamente esse espaço aqui do lado direito. E o pad mútuo também de 100, aqui para baixo. E o pad left de 150, que é exatamente esse espaço aqui. Então você pode criar o seu arquivo aí, fazendo esse teste aí, para você ir testando. Bom, essa aula aí sobre margem e pad vai ficando por aqui, espero que você tenha entendido a trabalhar com pad. Tem muita gente aí que me faz perguntas sobre posicionamento de pad e margem, que eles se confundem, às vezes eles querem dar um espaçamento, em vez de usar o margem, eles usam o pad e o pad dá espaçamento interno, dentro do box, e não externo. Por exemplo, se eu tivesse outro parágrafo aqui, e eu quisesse dar um espaçamento entre eles, então eu usaria aqui o margem, top, e colocaria aqui o valor, por exemplo, 20. Então todos os meus parágrafos aqui, iam ficar com uma margem de 20 aqui no topo, um longe do outro aqui, de distância. Então é assim que funciona o margem e o pad. Então, se você gostou dessa aula, compartilha, dê joinha, comente, e eu espero você na próxima aula. Então, se você gostou dessa aula.